Embaixadores e embaixadoras da liberdade, estou de volta para mais uma super live e já vou começar falando o seguinte, decisão muda destino, adota aí, decisão muda destino, uma decisão que você tomar hoje pode mudar a história do dia de hoje, pode mudar a história do dia de amanhã, pode mudar o seu mês, pode mudar o seu ano. Eu quero lembrar você também o seguinte, que sucesso ele exige progresso, se você que está me assistindo agora não está progredindo, você não está avançando, você pode ter certeza que você não está com percepção de sucesso, você não está com percepção de que a sua vida está andando, eu quero te falar também o seguinte, a palavra que sai da sua boca determina a mesa que você senta e a mesa que você senta determina o contrato que você fecha. Então a pergunta que eu tenho pra você no dia de hoje é a seguinte, a mesa que você está sentando vai determinar você fechar que tipo de contrato, com que tipo de pessoa você está sentando, com que tipo de pessoa você está se conectando. Eu quero que você lembre também o seguinte, o sucesso ele não tem compromisso com a preguiça, pessoas preguiçosas não prosperam e eu quero que você anote uma coisa aí, enquanto eu tomo um café aqui querido, anota aí agora o seguinte ó, presta atenção, presta atenção, pega papel, pega caneta que eu não gosto de preguiçoso. Querido, não existe sucesso das oito às dezoito, esquece, não conheço na história da minha vida uma única pessoa que tenha conquistado o sucesso das oito às dezoito. Sucesso é para os anormais, sucesso não é para pessoas equilibradas, sucesso é para pessoas desequilibradas, aquelas que fazem o desequilíbrio positivo. Então você que está me assistindo agora, deixa eu te falar, olhe pra mim, corta pra mim, como diria o baiano, olhe pra mim doutor, preste atenção. Então, você precisa fazer algo fora do normal para você, para você avançar para o sobrenatural. Escuta o que eu estou te falando aqui agora, você precisa fazer algo fora do normal para acessar o sobrenatural. Quem faz o que sempre fez, tem o resultado que sempre teve. Por isso que, quando eu chamo alguém para acordar para a live das cinco e cinquenta e sete da manhã, eu falo o seguinte, vai acordar ou vai bundar? Vai acordar ou vai continuar nesta vida de merda? Vai acordar ou você vai ficar nessa sacanagem, lascando a sua vida? Eu tenho quarenta e um anos, meu amigo, mas um dia eu tive vinte e um. E deixa eu garantir uma coisa para você, o tempo passa. Por mais que você hoje tenha vinte anos, vinte e um, saiba. Se você tiver a mesma bênção que eu, daqui a pouco você vai estar com quarenta, você vai estar com quarenta e um como estou hoje. E deixa eu falar uma coisa para você, tudo o que você vai desejar da vida, é que você tenha encontrado um cara como eu para poder pressionar você, para você avançar. Ei, o avanço está justamente quando você começa a fazer coisas diferentes. Para de andar com gente ruim, para de andar com gente bosta, para de andar com gente que não provoque você. Como assim, Paulo? Paulo, hoje eu já corri cinco quilômetros, só que é o seguinte, hoje foi o dia mil seiscentos e setenta e três consecutivos, correndo cinco quilômetros ou mais. Escuta o que eu estou te falando. Mil seiscentos e setenta e três dias seguidos, correndo cinco quilômetros ou mais. Paulo, você quer me dizer que eu tenho que correr? Não, eu estou dizendo que você tem que fazer coisas fora do normal para que você tenha resultado sobrenatural. Depois de ter passado quatorze vezes em quatorze estados na prova objetiva do concurso mais concorrido, cobiçado e bem remunerado do Brasil, depois de ter me tornado tabelão de notas, registrador de imóveis, registrador de títulos, documentos, pessoas jurídicas e pessoas naturais, depois de ter feito milhão de reais com construção de imóveis, depois de eu ter feito milhões de reais com o mundo imobiliário, depois de eu ter feito milhões de reais passando em concurso de cartório, depois de eu ter feito milhões de reais preparando pessoas para passar em concurso de cartório, depois de eu ter feito milhões de reais com centros de eventos, Com imersões Com cursos online Depois de eu ter feito milhões de reais Em mais de sete negócios diferentes Eu poderia estar parado Mas a sensação que eu tenho na vida É que eu não fiz nada A sensação que eu tenho na vida É que eu estou começando A sensação que eu tenho na vida É cara que nem começou A sensação que eu tenho na vida É que hoje é o dia zero A sensação que eu tenho na vida É que cara Eu posso fazer nos próximos doze meses Aquilo que eu não fiz nos últimos quarenta anos Deixa eu falar uma coisa pra você Deixa eu fazer uma provocação Quem é que tem coragem de fazer Nos próximos dois meses Nos próximos doze meses Aquilo que não fez durante toda a sua vida Fala pra mim, Wesley Você tem coragem de fazer nos próximos doze meses O que você não fez, quantos anos você tem? Vinte e seis Vinte e seis Você tem coragem de fazer nos próximos doze meses Aquilo que você não fez nos vinte e seis anos da tua vida Tem coragem de fazer novas posições sexuais Com a Beatriz Que você não fez nos últimos cinco anos Seis anos de casamento? Com certeza Com certeza Você tem coragem de fazer coisas Pra você avançar financeiramente Que você não fez nos últimos vinte e seis anos da tua vida? Sem dúvida E você que está me assistindo Se você quiser resultados diferentes Se você quiser fazer um movimento diferente Se você quiser fazer coisas diferentes Você tem que fazer coisas que você não fez Pra você ter resultados que você ainda não teve Ei Deixa eu falar uma parada pra você Até tomei um café aqui pra ficar ainda mais energizado Não dá pra ter sucesso sendo uma pessoa normal Você tem que fazer coisas diferentes Por exemplo Essa semana Todos os dias eu alonguei E deixa eu te falar uma coisa Foi uma coisa Foi algo diferente A partir da influência do Hugo E a partir da influência do Sérgio Bertolucci Eu comecei a alongar E eu estou sinceramente Com a impressão que eu rejuvenesci Pelo menos uns dez anos Em apenas uma semana Por conta de alongamento Quando que eu pensei Que esta bosta chamada alongamento Poderia me dar a sensação De rejuvenescimento de dez anos Quando? Jamais Deixa eu te falar Eu agora sou um propagador Desse negócio chamado alongamento Como disse meu amigo Sérgio Bertolucci Quem alonga tem vida longa Eu diria o seguinte Aumente o seu alongamento Para aumentar o seu faturamento A minha esposa vai se beneficiar disso Eu tenho certeza que eu estou com um cara Muito mais elástico agora Para fazer sexo em novas posições Vou zerar as posições do Kama Sutra Meu amor Me espera que eu estou chegando Deixa eu falar uma coisa Para você querido Deixa eu te falar A colega falou uma coisa aqui Que parece frase da Dilma Mas é verdade Alongamento é ruim Mas é bom Você entende a parada? Fiquei de cara com você Com essa altura Colocando a mão no chão Eu já estou passando Já tenho que cavar um buraco agora Porque a minha mão já passa do chão Já estou colocando embaixo dos pés Cara É impressionante Uma coisa diferente que eu fiz Gerou um resultado completamente diferenciado Sabe de uma parada? Sabe por que vocês não avançam? Sabe por que vocês não faturam mais? Porque vocês não tem coragem de mudar Vocês me assistem Vocês acham massa Vocês batem palma para mim Só que vocês saem dessa live E vocês vão para aquela vida merda de novo E tem gente que tem vida merda Ganhando 40 mil, 50 mil Mas a grande verdade É que você poderia estar fazendo um milhão de reais Você poderia estar fazendo dois milhões Três milhões Cinco milhões de reais Quando eu passei faturar os primeiros dez mil reais Daqui a pouco eu já queria cinquenta Depois de cinquenta para cem Depois de cem mil para trezentos De trezentos para um bilhão Dois milhões E eu não paro, velho Deixa eu falar uma coisa para você aqui, querido No final das contas Você vai perceber que não é sobre dinheiro É sobre coisas novas Que você pode fazer Para você viver um novo tempo Para você viver uma nova realidade Deixa eu te explicar uma parada Revisando um pouco Do que foi esta semana Do movimento Fatura 10x Eu falei para você, querido No primeiro dia o seguinte Cara Como aumentar o seu faturamento Através dos relacionamentos Pega, pega, pega E começa a anotar Como aumentar Deixa eu revisar um pouco Dessa semana para você Como aumentar o seu faturamento Através dos relacionamentos Primeira coisa que eu falei Cara Cara, o seu faturamento É proporcional A média das cinco pessoas Que você tem relacionamento E faz negócios Com quem que você se relaciona? Fala para mim Fala, com quem? Com quem? Se o seu relacionamento está ruim Seu faturamento está uma bosta Relacionamentos ruins São proporcionais A bosta da vida A bosta do network Que você tem Relacionamentos ruins Cara Seu faturamento ruim É proporcional A bosta dos relacionamentos Que você tem Você pode ter A maior A mais absoluta certeza Alguns de vocês Se vocês começarem a andar comigo Eu não preciso nem te ensinar Como faturar mais Você vai desejar Faturar mais Você vai ficar Tão louco Ei Você vai ficar tão louco Você vai falar assim Cara, eu preciso faturar mais Eu vou dar um jeito De faturar mais Tem gente que vai dizer Eu sou ruim de network Cara, então você é ruim De resultado Você pode ter certeza Não tem como Não tem como Paulo, eu quero falar Mais de Jesus Você tem que andar Com mais pessoas Que falam de Jesus Paulo, eu quero ser Muito bom em network Você tem que andar Com pessoas Excelentes de network Você entende a parada? Você entende o jogo? Você entende a parada? Ei Outra coisa que eu ensinei Para você É só uma revisão rápida Revisão Revisão 10x Hoje é a revisão 10x Eu falei assim Metrifique a regra 60, 30, 10 Essa live aqui Vai valer pelo menos Uns 5 mil reais Metrifique a regra 60, 30, 10 Vai anotando rápido Como assim Paulo 60% do tempo Você tem que andar Com pessoas melhores Do que você 30% 30% do seu tempo Com pessoas De igual nível E 10% Você usa Para andar Com pessoas Que são piores Do que você Para você contribuir Com a vida delas É tipo o seu dízimo Sacou? 60% do meu tempo Eu quero andar Com pessoas Que são melhores Do que eu Em alguma coisa O cara é melhor Espiritualmente O cara é melhor Financeiramente O cara é melhor Emocionalmente O cara é melhor Corporalmente Ele tem que ser melhor Do que eu Em alguma coisa Você quer andar Comigo Seja melhor Do que eu Em alguma coisa Você é melhor No inglês Você é melhor No alemão Você é melhor No japonês Você é melhor Fazendo alongamento Você é melhor Em alguma coisa Você é melhor Em alguma coisa Você é melhor Em fazer live Você é melhor Em alguma coisa Você toma água Melhor do que eu Você é melhor Em alguma coisa 30% do tempo Pessoas de igual nível E 10% do tempo com pessoas melhores Deixa eu explicar uma coisa pra você Por mais que eu ame Andar com as pessoas do meu time Se as pessoas do meu time não querem evolução Eu não quero gastar muito tempo com elas Eu vou dar 10% do meu tempo pra elas E fim de papo E vários estão me assistindo agora Eu vou repetir, fim de papo Ah Paulo, então eu não vou ficar mais com vocês Rua, adeus Sabe por quê? Porque, cara, é como se eu fosse Um posto de gasolina Eu vou abastecendo um monte de pessoas Eu faço isso todos os dias Mas posto de gasolina Posto de gasolina Também precisa De ser abastecido E o posto de gasolina Ele não consegue ser abastecido Por outro posto de gasolina Tem que ser por algo maior Querido Deixa eu te falar uma coisa Se eu sentar na tua mesa hoje O que você tem pra me oferecer? Papo reto Papo reto Papo reto Cada minuto que você ficar nessa live aqui Você vai crescer mais Cada minuto Cada minuto que você ficar nessa live aqui Você vai crescer Uma, duas, três vezes mais Não tem como você ficar perto de mim Um minuto Dois minutos Sem você crescer alguma coisa Não tem como Eu vi a Micaela aí, ó Entrando na live Reinaldo Zanon Entrando mais cedo Ricardo Aleta Entrando mais cedo Pablo entrando mais cedo Janguinha Diniz entrando mais cedo Querido Eu me cerco o tempo todo De pessoas melhores do que eu A Micaela é melhor do que eu O Reinaldo Zanon é melhor do que eu O Pablo é melhor do que eu O Janguinha é melhor do que eu Em alguma coisa Esses caras são melhores do que eu Ou essas mulheres Em alguma coisa Eles são melhores do que eu Eu faço questão Eu marco um churrasco Pra poder estar com as pessoas Ontem, por exemplo Eu tava jogando tênis com o Kaká Sabe o Kaká? Jogador Melhor jogador do planeta Em 2007 Ontem eu tava jogando com ele tênis E deixa eu te falar uma coisa Ele joga tênis há mais tempo do que eu Desde a pandemia Ele vem jogando quase toda semana Cara Pelo menos três vezes por semana E deixa eu te falar Ele acabou de jogar Nós temos três categorias De tênis Com mais de dois mil tenistas Em Alphaville Categorias C, B e A Além da especial Que jogam geralmente Ex-profissionais E cara O que acontece Ele foi finalista Da categoria A Finalista Desculpa Da categoria B Só perder o final Pra um argentino Agora Presta atenção Que eu vou te falar Que isso vai mudar A tua cabeça agora Eu nunca joguei a C Eu nunca joguei a B Eu fui direto pra A Presta atenção No que eu vou te falar Você pode te libertar Eu nunca joguei a C Nunca joguei a B E fui direto pra A O Kaká não jogou a C Foi pra B Pra depois ir pra A O meu professor de tênis Chama-se Elmer Eu comecei a jogar tênis Em dezembro Agora tá batendo Sete pra oito meses Quando eu falei Que ia jogar o campeonato Eu perguntei pra ele assim Professor Em qual categoria Você acha que eu devo jogar Ele falou assim Paulo Como você é um cara top Um cara fenômeno Você tem que jogar a B Não vá pra C Aí eu olhei pro meu assessor E falei assim Pode me inscrever na A Aí algumas pessoas Aí ele falou assim Não, não, não Você não entendeu Eu falei pra você jogar a B Não falei pra você jogar a Eu falei Por isso que eu vou jogar a Ele, não, não Você não tá entendendo Paulo A é os caras muito mais Os caras que já tem 10 anos 15 anos 20 anos de tênis Você tem que jogar a B Eu falei Não, eu tenho que jogar a A Você não falou que eu tenho que jogar a B Ele falou Sim Eu falei Então Então eu vou jogar a A Ele falou Por quê Eu falei Simples Eu nunca jogo com pessoas do meu nível Eu nunca ando com pessoas do meu nível Eu só ando com pessoas melhores do que eu Fui jogar a tal da categoria A Gente No sorteio Eu peguei logo de cara Escuta Logo de cara Eu peguei simplesmente O número 1 de Alphaville Um cara com 25 anos de tênis O cara número 1 Todo mundo começou a rir Eu fui lá jogar Tomei 6 a 0 Tomei 6 a 0 Tomei o famoso 12 no tênis Aí o meu professor chegou até a mim É o meu melhor professor de Alphaville E aí ele falou assim E aí Paulo Agora você entendeu Que você tem que jogar a B Para depois jogar a A Eu falei Não Você que não entendeu Agora eu tive certeza Que eu tinha que jogar a A Ele falou assim Por quê Eu falei Simples Eu não quero Aprender coisa errada Se eu for jogar a B Eu vou aprender com pessoas Que estão no meu nível Com pessoas do meu nível Eu não quero andar Eu só quero andar Com gente melhor Eu vi qual que é a força Que um cara de A bate Eu sei como ele saca E eu percebi Que dava para ter ganhado Até alguns games Se eu fosse Um pouquinho melhor E aí o que eu fiz Teve outro campeonato Eu fui jogar a B Desculpa Jogar a A de novo Ele falou assim Não joga a B Agora eu falei Não vou jogar Eu vou jogar a A Fui jogar 35 É 35 mais E fui jogar a categoria livre Na 35 mais Foi um jogo sofrido O cara ganhou E na 35 mais Eu fui semifinalista Da categoria A Fui jogar com o Kaká ontem Que joga pelo menos Uns 2, 3 anos a mais Do que eu Ele finalista Da categoria B E nós jogamos Um jogo duríssimo Muito bom O cara é muito top Fui jogar Aí 1x0 para ele 1x1 para mim 2x1 para ele 2x2 3x2 para ele 3x3 Aí Eu fiz 4x3 Aí ele 4x4 5x4 E aí No final 5x5 Aí eu fiz 6x5 Aí eu fiz 7x5 E ganhei o jogo É Sabe o que acontece? Eu nunca joguei a categoria B E eu tava tomando pau Na categoria A Só que o que acontece? Você precisa entender uma coisa agora Que vai libertar o seu coração Que vai libertar a sua vida Você tem que pensar Tão grande A ponto de o seu fracasso Ser superior Ao sucesso das outras pessoas Presta atenção no que eu estou te falando aqui agora Presta atenção Você tem que pensar tão grande Ao ponto De o seu fracasso Ser superior Ao sucesso de outras pessoas Que pensam menor do que você Presta atenção no que eu estou te falando agora Uma pessoa tava falando comigo ontem Isa Reis Uma pessoa tava falando comigo ontem Ô Paulo Eu quero fazer 100 mil reais por mês E Paulo Eu não consigo Eu tô fazendo 50 Eu tô fazendo 60 Como assim pau? Eu consigo Eu falei Deixa eu te falar Você quer fazer 100 mil de verdade? Eu falei Então sua meta tá errada Se você quer fazer 100 mil E você tá focando 100 mil Tá errado Quando eu fazia 100 mil reais por mês Quando eu ainda tava nesse nível Fazendo 100 mil por mês A minha meta já era fazer um milhão papai Você tá doido Você tá maluco Quando eu fazia 100 mil Minha meta já era Fazer um milhão de reais Só que tava dando tudo errado Só que não deu tudo errado Eu já fazia 100 mil Eu já fazia 200 mil Ei Quando eu passei a fazer um milhão de reais por mês Ah meu amigo A minha meta já era 5 milhões de reais E querido Deixa eu te falar Eu tô falhando em fazer 10 milhões Eu vou aumentar esta bosta Desta meta Pra ver se eu chego nos 10 milhões Você tá entendendo a parada Você tá entendendo o nível do jogo Você tá entendendo Que se você não alavancar Não tem como Você tá entendendo Que você tem que andar com gente diferente Você tá entendendo Que a sua mente tem que ser impactada Você tá entendendo Que você tem que andar com gente Muito melhor do que você Ei Se eu te falar Você tem que andar com gente Que você tem medo de pagar a conta Você tem que andar com gente Que te assusta Que te assombra Você tem que andar com gente Que o que ele gasta de combustível no chato É o que você fatura Querido O Luciano Hang da Havan É um cara que eu quero andar Por favor Você que consegue acelerar a minha conexão Eu desejo Ardentemente andar com o Luciano Hang Luciano Hang Por favor Alguém manda esse vídeo pra ele Eu desejo Andar com o Luciano Hang Por que, senhores? O Luciano Hang Ele Só de custo com a aeronave Só de custo com a aeronave Já dá o nosso faturamento Ei O cara Tem mais de 3 milhões de reais De custo com a aeronave Você tá entendendo O que eu tô falando, cara? Você tá entendendo O que eu tô falando Você tem que andar com gente top Métrica do 60, 30, 10 60% do seu tempo Você tem que andar com gente melhor do que você Deixa eu te falar Manda essa live aqui, pelo menos A Josiane falou assim Vocês falam como se fosse fácil Que fácil, minha filha Que fácil Que fácil Fácil você tá Que planeta você tá Isso não é fácil, não Você tá louco Isso não é fato Mas de jeito nenhum Isso não é nem difícil Isso não é fácil E não é nem difícil Isso é Insuportável Escuta Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui pra mim Isso não Isso não é fácil Isso não é nem médio Isso não é nem difícil Isso é insuportável Isso é insuportável Os meus irmãos Os meus amigos mais próximos Não me suportam Os que não aguentam Eu tenho que às vezes andar 500 quilômetros Pra encontrar uma pessoa que pensa como eu Você entende a parada? Você entende o jogo? Oh, eu falo pra você Vamos andar comigo Aí eu falo pra você Vem pro mensageiro milionário 20 mil reais pra você participar É ruim É ruim Dá trabalho Não É fácil Um monte de vocês Que quer fazer o mensageiro milionário Vim na minha casa Dois dias e meio Ensinar o que eu faço É vinte e pau É ruim Isso não é nem médio É difícil É difícil E eu não espero nem 1% de vocês Eu não espero nem 1% Vocês querem saber Eu não espero nem 1% de vocês Nem 1% Você sabe por quê? Porque não é fácil Não é médio Aqui ó O outro falou Aqui ó Muito dinheiro Querido Não existe muito dinheiro O que existe é que você É barato Demais Ó Eu moro nessa casa aqui Presta atenção Eu moro nessa casa aqui ó Tá aqui do lado Na outra esquina Mora A Patrícia Abravanel Patrícia Abravanel E o Fábio Faria Ei Escuta uma coisa Aqui ó Se liga Não tem como Um ex-pobre como eu Tá aqui Moço Um ex-pobre como eu Eu não sei como é Que vocês admitem Um ex-pobre Como eu Tá aqui Não tem como A conta não fecha Se você for Nas regras de Se você for estudar Com os caras do Sebrae Não tem como Não tem como Ex-pobre tá aqui Não é fácil Não é médio Não é difícil É insuportável Ser ex-pobre É insuportável É improvável Por isso que eu falo Não tem sucesso Das oito Das dezoito Não é pra qualquer um Você tem que ser bravo Você tem que Se revoltar Contra a situação atual Como vencer o medo De falar em público Lembrando que você Anda em ônibus Como vencer O medo De falar em público Lembrando que você Pode levar seu filho No hospital E não tem um médico Pra poder cuidar dele Porque você é pobre O suficiente Pra não ter condição De pagar uma consulta Como vencer o medo De falar em público Lembrando que não tem Um real na conta Como vencer O medo De falar em público Lembrando Das Das desgraças Que olham pra você E falam que você Não vai ser ninguém Na vida Como vencer O medo De falar em público Lembrando Da vida Merda Que você vai ter Daqui 10 anos 20 anos Porque você se importou Com um bando de fio De uma égua Que não tem nada a ver Com sua vida Que não paga um boleto seu Que não paga um carnezinho seu Como vencer O medo De falar Em público Lembrando Que daqui 20 anos A sua vida Vai continuar A mesma E não vai ter Acontecido Nada É assim Que você vence Como aumentar O faturamento Através dos Relacionamentos Patrícia Patrícia Acabou de passar aqui Não tem como Um ex pobre Nisso aqui Posso falar uma coisa Pra você Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Manda essa live Aqui pra 21 pessoas Bora 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 Levantar uns ex pobres Bora 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 Chamar gente Pra ex pobre Vai Fala assim Eu serei ex pobre Vai Manda essa live Pra 21 pessoas aqui Vai Manda essa live Falou Pra eu que tenho cabeça De ex pobre Não tem como E nada se eu não tem Tem como você vir No método HP Dedicado a pobre Que quer ser ex pobre É pra isso HP Dedicado a pobre Que quer ser ex pobre O cara quer faturar Os primeiros 10 mil 20 mil 30 mil 40 mil 50 mil 100 mil Agora Se você falar pra mim Que você não aguenta pagar 500 reais 700 reais 800 reais Eu declaro Eu desisto de você Eu tô declarando aqui Eu desisto de você Eu desisto Parando com cinco Pagando 40 reais Por mês Você não sabe Como é a minha vida Caguei pra você Caguei Caguei Tu caga Deixa eu te falar Parada aqui Não tem como Não tem como Não tem como Não tem Não, não, não Não, não Não, não consigo não 10 parcelas De 50 cotas Não dou conta Não, não, não Não dou conta de você Eu não dou conta Tô declarando Nacionalmente Eu desisto de você Você pode até Não desistir de você Eu declaro Desistência Claro que É você Adeus Bye, tchau Você pode muito mais do que isso Muito além Muito além Muito além disso Muito além Muito além Muito além Muito além Agora você que já avançou um pouco Que já tá tendo resultados Vem no mensageiro bilionário Querido, bora lá Bora pra mais conteúdo aqui Esteja em lugares estratégicos Vai Lugares estratégicos Escreva aqui pra mim Lugares estratégicos Bora Lugares estratégicos Bora Lugares estratégicos Lugares estratégicos Lugares estratégicos Lugares estratégicos Querido Sabe de uma parada? Fala fialho Grande abraço Querido Lugares estratégicos Mano Escuta uma coisa Olha pra mim aqui Escuta uma coisa O restaurante barato Que você vai Possui a conta mais cara Que você paga A conta A conta de andar Com gente ruim A conta de andar Com fofoqueiro A conta de andar Com gente que só se lamenta A conta de andar Com gente que só enche o saco A conta de andar Com gente que só fala De passado A conta de andar com gente que não tem tesão pela vida A conta de andar com gente que só fala em desgraça A conta de andar Essa é a conta cara, meu amigo Essa é a conta cara Essa é a conta cara É gente que está falando de aposentadoria É gente que está falando em INSS É gente que está falando o tempo todo De coisas que deram erradas Posso te falar uma coisa Cancela esse Finalzinho de semana de merda Que você está planejando Pega tua esposa, pega teu filho Vai para um restaurante top Vá para o melhor shop da tua cidade Vá para o melhor lugar Vai para tomar uma água com gás Mas vai Sai desse lugar ruim, cheio de depressão Cheio de merda Cheio de doença E vai andar com gente boa Vai andar com gente top Vai andar com gente boa Vai andar com gente top, meu irmão Vá olhar carro que você não tem condição De pagar nenhum combustível hoje Vá visitar uma casa de 10 milhões de reais Que você não tem dinheiro nem para pagar um real Sei lá, para pagar conta de água Vá Vá, meu irmão Vá Vá Porque você não paga para sonhar, meu irmão Vá sentir uma energia que você não está sentindo hoje Para de andar com sardinha Para de andar com galinha Vá andar com água Vá andar com tubarão Tem a tesão nessa vida Tua esposa às vezes olha para você Não sente mais admiração nenhuma Porque não tem vida dentro de você Tua esposa não fala Mas às vezes ela tem nojo de fazer sexo com você Porque você virou um bunda mole Eu estou de saco cheio com esse bando de homem Bunda mole que essa geração criou Um bando de homem fraco Um bando de homem bunda mole Cagão Verminoso Parecendo umas menininhas Fraco Ei Vai fazer acontecer Vai fazer acontecer Ei, minha querida Deixa eu te falar uma coisa Não adianta você ficar feito uma encalhada Reclamando da vida Que não aparece ninguém Se você só anda mal arrumada Se você só anda sem maquiagem Se você não vai à academia E está cultivando uma barriga Que parece que sei lá o que Se mexe Mexe a bunda Se mexe Faz alguma coisa Sua atitude determina Sua altitude Vá para o guarda-roupa agora Pega a sua melhor roupa Vai Vai se maquiar Você que é casado Ei Você que é casado Quando você pensa Que você ganhou No casamento Você começou a perder Meu chapa Rapaz, eu acabo de malhar Chego suado Pingando só Eu vejo a cara Da minha mulher Olhando para mim Desejando O negão de novo Como se eu tivesse Acabado de conhecer ela Tem quanto tempo Que a tua mulher Não te deseja Tem quanto tempo Que o seu marido Não te deseja Fala para mim Tem quanto tempo Tem quanto tempo Que você não tem coragem De ficar pelado Na frente da tua mulher Tem quanto tempo Que você não tem coragem De ficar pelada Na frente do seu marido Até quando Você vai admitir Essa merda na sua vida Até quando Vai ficar a vida toda Comendo na casa da sogra Porque você não tem dinheiro Para levar tua mulher Para o restaurante Levar seu filho Para um colégio bom Vai levar teu filho Para um colégio Carregado de maloqueiro Porque você não tem coragem De se revoltar Ah não Paulo Mas é porque Eu não sei do digital Eu não sei fazer tráfego Sabe por que Que você não sabe Fazer tráfego Sabe por que Que você não sabe Fazer marketing Sabe por que Que você não sabe Mexer com essa merda Aqui de Instagram Porque você não está Revoltado o suficiente Com a vida de merda Com a vida de desgraça Que você tem levado Porque na hora Que você se revoltar Conta esta merda Você vai aprender marketing Você vai aprender vídeo Você vai aprender O que tiver que aprender Meu irmão Porque se eu tiver Que cortar a cana Eu vou cortar a cana Se eu tiver que Cavar buraco Eu vou cavar buraco Se eu tiver que Derrubar árvore Eu vou derrubar árvore Se eu tiver que Pegar a machada E tacar no ombro Cara eu vou fazer O que tiver que fazer Moço Eu vou fazer O que tiver que fazer Vai para os melhores lugares Pega uma outra coisa Que eu te ensinei Durante esta semana aqui Escute uma história De sucesso por dia Para de andar Com gente ruim Para de escutar História ruim Quando a pessoa Começa a contar Uma história ruim Para mim Eu falei Velho Estou afim disso não Torne um hábito Na sua vida Foi uma coisa Que eu te ensinei Nesta semana Do movimento Repfatura 10x Escutar uma história De sucesso por dia Qual foi a história De sucesso Que você escutou hoje Tem gente que começa A contar uma história Ruim para mim E fala Eu não quero saber não Quantas pessoas Morrendo e estão no lugar Não quero saber Eu quero saber De coisa boa Ô Paulo Mas tem que ficar Atualizado Eu quero me atualizar Eu quero saber Quem é o mais rico Do mundo Eu quero saber Quem é o mais rico Do Brasil Eu quero saber Quem é a pessoa Que está casada Há mais tempo Eu quero saber Quantas pessoas Se converteram A Cristo ontem No culto Na Lagoinha Eu quero saber Quantas pessoas O Pablo Massal Batizou lá no resort Eu quero saber Quais são as notícias Eu quero saber Eu quero saber Meu irmão É disso que eu quero saber Eu não quero saber De história ruim Eu não tenho compromisso Com bosta De história ruim Você entende a parada Você entende o jogo Escute uma história De sucesso Por dia Que isso vire um hábito Na sua vida Escutar uma história De sucesso Por dia Eu fiz um Praticamente um documentário Do início desse ano Que mudou minha cabeça Eu contava a história De um bilionário Por dia Os 290 bilionários Que estão listados Na lista da Forbes Você entende a parada E aí Senhores E aí Olha a galera aí Marcos Paulo Diego Neves Galera passando por aqui Todo mundo se exercitando A galera que menos precisa É a galera que mais faz Sabe o que acontece Sempre que eu Observo alguém correndo O cara está magro E eu observo o cara parado O cara está gordo Você está de sacanagem Ou observa o cara Fazendo negócio O cara está rico Ou observa o cara Que só está vendendo Hora O cara está pobre É por isso Que o rico Está cada vez mais rico E o pobre Está cada vez mais pobre Ah Paulo É o sistema É lógico Que é o sistema É o sistema Mental Cacete É o sistema Mental Caramba É o sistema Mental Bunda mole É o sistema Mental Bunda mole Não é o O sistema De conspiração Não Nós vivemos num país Que por mais defeitos Que tenha Permite que você empreenda Mesmo que você não tenha Um único centavo Só que você tem que entender isso O que menos precisa É o que mais faz Ei Outra coisa Como aumentar seu faturamento Através de relacionamentos Escuta Faça eventos Quantos eventos você está fazendo? Quantos eventos você está fazendo? Anota aí Faça eventos Ei Faça eventos Faça eventos Ei Faça eventos Coloca aí Coloca aí No seu papelzinho Que você anota Coloca aí Faça eventos Ei Você tem uma empresa A tua empresa está sem movimento Marca um evento Hoje aí Para a tua empresa Vai Marca 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 um evento Para hoje Marca um evento Para amanhã Marca um evento A forma que você tem De escalar relacionamento É através de evento Marca um churrasco Marca um chá da tarde Marca um chá das poderosas Marca um chá de lingerie Marca alguma coisa Só não fica parado Porque movimento Muda faturamento Escuta o que eu estou te falando agora Movimento muda faturamento Meu chapa Movimento muda faturamento Meu querido Escuta Movimento Movimento A vontade que eu tenho De pegar algumas pessoas Se eu Chacoalhar Daqui a pouco eu vou Palestrar no evento Depois eu vou Palestrar no evento Eu vou palestrar no evento Para cinquenta Setenta pessoas Depois eu vou palestrar no evento Para três mil pessoas Tudo hoje ainda Tudo hoje ainda Eu estou me movimentando Meu chapa Agora eu te pergunto O que você está fazendo aí agora O que você está fazendo Cara Ah Paulo A minha empresa está falindo A minha empresa está quebrando Se a tua empresa está falindo Se a tua empresa está quebrando Por que você não está fazendo movimento Meu chapa Por que você não está fazendo movimento Por que você não está fazendo movimento Faça um movimento agora Faça um movimento agora Agora meu irmão Não é amanhã não É hoje É hoje Pega o celular Enquanto você está ouvindo essa live Começa a mandar mensagem para um Começa a mandar mensagem para outro E vai fazer acontecer Tem pessoas que estão bem pertinho de mim Às vezes é irmão Às vezes é primo Às vezes é parente Paulo Eu quero faturar mais Eu quero não sei o que Aí eu falo Lança uma mentoria Lança isso Lança não sei o que Passa uma semana Aí o cara está pensando ainda Está não sei o que Não vai ter resultado Porque o cara não se move Porque o cara não faz evento O cara não se movimenta E quem não se movimenta Mano Não aumenta Você tem que mudar Meu chapa Você tem que mudar Meu irmão Você tem que mudar Chega de ser bunda mole Cara Você tem coragem de falar isso? Chega de ser bunda mole Porque eu tenho o meu nível De bunda molagem No nível que eu estou Eu tenho certeza Que eu podia estar Dez vezes maior É só eu deixar De ser bunda mole E você tem coragem De ser bunda mole Fala o senhor Chega de ser BM Chega de ser bunda mole Chega meu chapa Chega Chega de ser bunda mole Ah Paulo Eu não tenho dinheiro Para fazer tráfego Eu não sei Paulo Vai para uma praça Meu irmão Fale ao ar livre Se movimenta Faz alguma coisa diferente Meu irmão Faz alguma coisa diferente Liga para o seu pai Liga para a tua mãe Liga para o seu tio Liga para o seu filho Liga para alguém Movimenta Vai Vai Movimenta Meu chapa Movimenta Meu irmão Você não pode ficar parado Você não pode ficar parado Se você ficar parado Nada na sua vida Vai mudar Meu irmão Nada Nada na sua vida Vai mudar Quem menos precisa É quem mais faz Eu vi o Ricardo Eletro Entrando na live O cara que já faturou Um bilhão de reais Num dia Gente Eu, Ricardo Eletro A gente Tudo bem que a gente fatura Através da internet Que a gente aumenta Nosso faturamento Mas cara Deixa eu te falar Tanto eu como ele A gente consegue fazer dinheiro Bem se a gente não aparecer Aqui nesse negócio de internet Tem algumas pessoas Que faturaram exclusivamente Aqui na internet Mas eu, Ricardo Eletro A gente tem um histórico Atrás, meu irmão De coisas boas De coisas ruins Que a gente já errou também Mas a gente dá conta De fazer as coisas Inclusive aqui fora Só que a gente sabe o tanto Que isso aqui é top E é por isso que a gente recomenda Que você esteja aqui Como a gente está Ei Só que você Tem que se movimentar Você tem que fazer evento Você tem que botar coisa Para arregaçar Você tem que mudar Meu irmão Você tem que mudar Ei Decorador de live Ô Cordeirinho de live Que me assiste o tempo todo Mas não faz nada Mano O que você vai fazer hoje Velho Ei O que você vai fazer hoje O que você vai fazer hoje Vamos inventar isso aí O que você vai fazer aí Ei Esse é só um resumo do primeiro Agora Sabe uma outra coisa Que eu ensinei para você Sabe outra coisa Que eu ensinei para você Durante essa semana Do movimento Fature 10x Anota aí Vai Venda Venda liberta Ô Olha para mim aqui Olha 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 para mim aqui Vocês querem bater Os primeiros 10 mil 50 mil 100 mil Quem sabe Um milhão de reais Ainda esse ano Quem quer fala assim Eu quero Vai Fala assim Eu quero Quem quer fala para mim Eu quero Vai Fala 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 Joga para fora Cospe aí Vai Fala igual eu Tipo um ex-pobre Aqui é ex-pobre assumido Vai Fala Fala assim Eu quero Eu quero Você quer Se você quer mesmo Eu vou te falar uma coisa aqui Querido Aprenda a vender Ou se prepare Para morrer Quem não sabe vender É escravo de quem sabe Ou Deixa eu te falar Parada Eu estou dentro do carro Da minha esposa E Esse é um carro De um milhão de reais Querido Lá atrás Lá atrás O meu sonho Era fazer Ter um milhão de reais Eu dei um cartaz De presente Para minha esposa Você sabe por quê? Porque os presentes Que você dá Os presentes Que você dá Os lugares Para onde você viaja As festas Que você faz Tudo isso É proporcional As vendas Que você realiza Se você não é herdeiro Se você está construindo Com as próprias mãos Escuta uma parada aqui Você Que está me assistindo Olha para mim Olha Se você quer Mudar Escuta uma coisa Querido Cola Cola no papai Aqui E deixa eu falar Uma coisa Para você Querido Você precisa Se libertar Velho Paulo Mas eu tenho Vergonha De vender Que não sei o que Papai Querido Vai morrer Pobre Você vai morrer Pobre Chapa Você vai morrer Ai Paulo Mas eu não consigo Paulo E que não sei o que Está Condenado A ser pobre Deixa eu te falar Uma parada aqui Querido Venda liberta Meu chapa Uma das habilidades Cara A habilidade Essa habilidade Você tem que desenvolver Hoje Essa habilidade Você tem que desenvolver Agora Essa habilidade Você tem que desenvolver Cara Deixa eu te falar Deixa eu te falar Querido Desenvolva Essa habilidade Hoje Cara Desenvolva Essa habilidade Hoje Estuda Meia hora Por dia Esse negócio Chamado Venda Vai que a sua vida Muda Meu chapa Ei Vários de vocês Meu chapa Vários de vocês Vários de vocês São verdadeiros Diamantes Mas você não sabe Disso Você não sabe Porque você não sabe Se vender Você não sabe Se promover Você não sabe Vender o seu negócio Eu olho pra você E vejo você Valendo dez vezes mais Vejo você valendo Trinta vezes mais Mas você não vê Por que querido Porque você não Tem a maior Habilidade do mundo Que tira uma pessoa Do lamassal Que é a habilidade De venda Quem aprende a vender Não precisa nem ter produto Vende produto dos outros Cara Estuda isso Mano Amenta a energia Cara Anda Com quem sabe Fazer Escuta uma parada aqui Olha pra mim aqui Olha pra mim Querido Não basta se esforçar Esforço Sem direção É sinônimo De cansaço E perda de tempo Seu esforço Tem que ter o mínimo De direção Senão esse negócio De você caminhar Pro milhão Esquece essa parada Tem gente Que é esforçado Pra caramba Mas tem gente Que tem esforço E junta com Estratégia De quem já chegou lá Você entende a parada? É por isso querido Deixa eu falar uma coisa Pra você É por isso Que tem gente Que consegue Às vezes Resultado em dois meses Três meses Que outras pessoas Não conseguem em anos Você sabe por quê? Porque tem direção Porque tem uma coisa Chamada direção Porque anda com pessoa Que sabe fazer Que joga o jogo grande Querido Modelagem Acelera Aprendizagem Modelagem Ela acelera A produtividade Deixa eu te falar Se apenas o esforço Resolvesse Eu tenho certeza O cara que capina lote Seria sem dúvida alguma Pelo menos Multimilionário Mas não é sobre Apenas esforço Tem que ter esforço Não existe sucesso Das oito às dezoito Pra quem tá construindo as coisas Agora Não é só sobre esforço Você tem que ter direção Você tem que saber Pra onde você tá indo Pra onde você está apontando Isso muda completamente o jogo Ou Deixa eu te falar uma parada No próximo mês Tem pessoas que vão passar Dois dias e meio Comigo Num negócio chamado Mensageiro Milionário Pela primeira vez E eu não sei Se eu vou fazer Alguma outra vez Eu vou ensinar As pessoas Fazerem Aquilo que eu faço Eu vou ensinar As pessoas Fazerem um evento Que pode gerar Um milhão de reais Ou mais Eu vou ensinar A pessoa Criar um time De vendas Que tem a capacidade De bater um milhão De reais Num único evento Eu vou ensinar As pessoas Pegarem o conhecimento Extraordinário E transformar No método milionário Eu vou ensinar Até mesmo A pessoa Fazer um pitch Eu vou ensinar A pessoa Como ela fazer Sociedade Com milionários E com bilionários Eu vou levar Já no investimento Que a pessoa Vai fazer A pessoa Pra oito Experiências Gastronômicas Três cafés Da manhã Temáticos Três Cinco Restaurantes Diferentes Só pra pessoa Pegar a frequência E pra ela entender Como que a gente Faz Nos bastidores Agora o que Que acontece Como eu vou levar Essa pessoa Como eu quero Que essa pessoa Fatura um milhão De reais por ano Ou seja Basicamente Cem mil reais Por mês Ou mais do que isso Tem pessoas Que tem capacidade De fazer muito mais Sinceramente Não é pra quem Tá começando Por isso que eu falo Claramente É vinte mil reais Dois dias e meio E não tem um real De desconto Nem adianta Quem quiser participar Pode colocar o DDD E o número aqui Eu mesmo vou falar Com você Meu filho Só as pessoas Bem selecionadas Aqui Vão ligar pra você Mas sinceramente Não é pra quem Tá começando Pra quem Tá começando Eu recomendo Que você faça O método HP Tem ingresso De seiscentos reais De setecentos reais Tem ingresso De dois mil De três mil reais Mas o mensageiro Milionário Você vai pagar Vinte mil reais Mas você vai passar Dois dias e meio E eu vou falar Uma coisa pra você Eu vou ensinar você Como que você Tem a possibilidade De fazer talvez Um milhão de reais Num dia Como eu já fiz Várias vezes Você entende a parada? Permuta Permuta na mesa De negócios Quero não Ivan Eu quero ver você Doendo esse bolso Quero ver você Vencendo essa escassez Parando de falar De permuta E tirando dinheiro Desse bolso Quero ver se você Tem coragem De vencer Essa escassez Tem coragem De vencer Essa escassez Bora vencer Essa escassez Bora Pode colocar aqui DDD o número Quem quer participar Do mensageiro Milionário Um milhão Um dia Não é possível Eu também não achava Antes de fazer Eu também achava Que não era E não é todo mundo Que faz não Realmente é pouca gente É só pra quem Quer realmente Fazer diferença Bora continuar aqui Senhores Quem quiser Pode colocar o DDD E o número Que nós vamos analisar Se você está qualificado Pra poder participar Do mensageiro milionário Pala Eu não tenho condição De fazer isso ainda Vem pro método HP Você pode pagar 600 reais 700 reais Pra você participar Ainda parcelado Só coloca na frente Se você quer o HP Ou se você quer O mensageiro milionário Aqui ó A M Magalhães Aqui ó Coloca o DDD E o número E coloca Se você quer o mensageiro milionário Ou se você quer o HP Perfeito? Lucas Lacerda Parabéns Esse é um dos caras Que vem pro mensageiro milionário Parabéns E o Lucas Lacerda Parabéns querido Vai ser um prazer Receber você aqui ó Na minha casa Vou receber aqui ó Lucas Lacerda Aqui da minha casa Nós vamos abrir vinho Aqui de 3 mil reais Tudo pra mexer Com a escassez É pra mexer Com a escassez Ei Eu quero Mas minhas condições Não podem Vem pro HP Meu amigo Vem pro HP Você vai pagar 600 contos 700 contos Você vai pagar 40 reais por mês Agora Se você fala Que não quer pagar 40 reais por mês Eu desisto de você Desisto Eu declaro minha desistência Nacionalmente aqui Bora lá Bora Pode colocar DDD e o número aí Agora é o seguinte Senhores Continuando aqui Bora Paulo Como é que eu posso Outra coisa aqui Pra eu poder jogar Outro jogo Anota aí Escala Pode anotar aí Escala Parabéns Lucas Escala Escala Ei O Diego Aí não tem como Não fazer Diegão Quero ver Você se inscrevendo Agora No método HP Ok HP por enquanto Disse ali O Everton Lopes Tá pagando em dólar Rapaz E tá com escassez Bora moço Ei Querido Escala Deixa eu falar uma coisa Pra você aqui Não interessa Se você vende Caneta Bic Se você escala Paulo Eu posso fazer o HP Estando nos Estados Unidos Pode Qualquer lugar do mundo Você pode fazer O HP custa 2.500 reais O ingresso mais barato Mas pra quem comprar Durante a live Eu vou deixar você pagar 597 reais Saiu da live 2.000 reais Então Se você quiser fazer o HP Presencial ou online Coloca o DDD E o número Fala assim Quero HP durante a live Que aí você paga Durante a live E paga esse valor Quando sair da live É 2.000 reais Legal Senhores Continuando Escala Escala Querido Quer aumentar Seu faturamento Você tem que escalar Você tem que avançar O seu negócio Pra outro nível Você tem que avançar O seu negócio Pra outro nível Como assim Paulo Como assim Como assim O Fred Pode colocar o DDD O número aí Gente Alguém passa O Fred O Fred Não sei se você tá na live aí Pra passar pra galera Quem quer o HP Durante a live aí Olha ali Quero HP Durante a live Eu vou mandar um link Pra você Beatriz Manda automatizar isso Pra quando o cara Escrever HP Já aí o link Pra ele O cara paga Durante a live Ok É Mas Enquanto não tem Juan Manda um link Pro pessoal aí Agora O pessoal pagar Durante a live Não chama no telefone Não Pessoal que Quer o HP Só manda um link Pra eles pagarem Durante a live Não vai ter nem telefone Não Preço valor 597 reais E aí Não tem nem o que falar No telefone Ou a pessoa paga Ou a pessoa tá fora É Legal Só mandar o link aí Manda o link Pra essas pessoas aí E aí as pessoas Pagam durante a live Pagou durante a live Ao invés de pagar 2,500 Vai pagar 597 A partir de hoje É assim Declaradamente Ok E a partir de amanhã Vai estar automatizado Quando a pessoa falar assim HP Vai chegar um link Pra ela Ela já paga lá E fala Tô dentro do HP Ou presencial Ou online Beleza Tem HP online? Tem HP online Ok Legal Tá ali o mensageiro milionário É pra você que quer fazer um milhão Pra você que Já tá no outro nível Já tem algum resultado Sacou? E quer jogar um outro jogo Quer vir na minha casa Quer passar dois dias e meio Comigo aqui Tá? Legal Senhores Vamos lá Aí Presta atenção É Eu vou ensinar pra você Uma coisa É Vou ensinar uma coisa Pra você aqui agora Querido É Anota aí Anota aí Uma parada aqui agora Se liga Gente O HP Vai acontecer nos dias 29 e 30 agora E No HP Eu ensino Como que eu fui De um milhão em dívida Para construir Sete negócios milionários Através do poder do hábito No HP Eu te ensino Quais são os 30 hábitos De enriquecimento Que eu instalei Na minha vida Eu ensino pra você Como fazer network Com milionários E bilionários Eu ensino pra você Sobre venda Eu ensino pra você Sobre posicionamento Eu ensino pra você Também Algo muito Completamente Importante Que é como você Parar de procrastinar E instalar Determinados hábitos Em você E na sua Empresa Dentro de algumas Outras coisas Você entende a parada? Cara É surreal É surreal Mano É vida real É vida real Sacou? Beleza Querido Agora é o seguinte Outra coisa Que eu quero que você Falei agora Eu quero que você Anote Quero HP online Boa Coach Fernandes Boa Nossa Fala pra mim Se você tá mandando O link pra essa galera aí É Gente Nem espera acabar Já manda agora Durante a live Pra eles pagarem Durante a live Gente É Presta atenção Numa coisa aqui É Pense grande Querido Você se move Na velocidade Da sua visão É Você se move Na velocidade Da sua visão Escuta o que eu tô te falando agora Você se move Na velocidade Da sua visão Por isso que você tem que pensar grande Isso parece Vamos colocar condicionado aqui Tá quieto né Você se move Na velocidade Da sua visão Aqui ó Condicionado Ei gente Como é bom ser ex pobre hein Eu sou fria nos carros Agora eu posso ligar Condicionado e tal Que não sei o que Pá 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 HP vai de 8 até as 22 horas No sábado No sábado e no domingo Ok No sábado e no domingo É Quem quiser comprar um negócio chamado Quatro portas Um dia antes do método HP Tem um negócio chamado Quatro portas Que é o cara ter uma experiência Mais próxima comigo Você paga muito mais Só que você tem uma experiência Muito mais personalizada Ok É Senhores Presta atenção Ó Se liga Pense grande Escuta Pare de falar das coisas Que você quer esquecer E passe a falar Das coisas que você quer viver Escuta Todas as vezes Que você quiser mudar de nível Escuta Pare de falar das coisas Que você quer esquecer E passe a falar das coisas Que você quer viver Se você Quer viver Meu filho vai te chamar aí agora Ô Juan Eu desafio você tirar o Kevin Da live aí E falar com ele agora Ô Kevin Coloca seu DDD O número aqui Que o Juan vai falar com você agora E quem quiser também aí Esses quatro portas Só falar aí Que eu vou pedir também A Joyce tá na live Roberto tá lá Tem muita gente top aí da live Pra poder falar com o pessoal Mas tem que ser durante a live Durante a live Que é oferta especial Durante a live Que é oferta especial Pra premiar quem tá na live Pra premiar quem fechar Durante a live HP De 2.500 reais Por 597 Pra quem fechar Durante a live Desligou a live Aumenta Mais do que eu dobro o valor Quatro portas Oferta especial também Pra quem quiser fechar Durante a live Ok? Ok? Ó Beatriz Não sei se o pessoal Tá recebendo o link aí Se não tiver Pega um link Meu mesmo aí E manda pra esse pessoal Que tá falando Se quer HP online Ok? Legal? Não E detalhe Você que comprava HP online Tem mais um detalhe ainda Tá bom? Tem mais um detalhe ainda Você que comprava HP online Eu vou te dar o direito De você escolher Uma outra edição Pra você participar Presencial Com esse ingresso Que você tá comprando aí Agora Ok? Com esse ingresso O HP custa 2.500 reais Mas pra quem comprar Agora Antes de acabar Essa live Vai custar 597 reais Ok? Se ligou? Se ligou? Pra quem comprar Durante a live Ok? Preciso do link Quero HP online Beatriz Me ajuda Rua Paz Me ajuda Olha o tanto de gente Aqui precisando agora A gente manda agora Pode mandar meu link Aí mesmo Pra galera Bora Manda aí Pessoal fechar agora Ô Cristiano Esse presencial Também Agora Você comprar Durante a live Ele é 2.500 Você comprar agora Durante a live 597 reais Você pode pagar A parcela 12 parcelas De 59 reais Até com o cartão Da Casas Bahia Você compra Quero ver Você falar agora Que não dá conta De tá nesse negócio Bora meu irmão Quero participar online Não tem problema Pega o cartão E prestar Da Casas Bahia Que dá pra entrar Bora Ô Tem como a Beatriz Me responder aqui Tem como o Rua Me responder aqui Tem como alguém Me responder Da minha equipe Aqui agora Ou então Queria aqui Um link Aqui agora Que eu vou mandar Pra esse pessoal Agora Ou então Coloca na bio Coloca na bio Pra mim Que eu vou mandar O pessoal ir lá Agora e comprar Pede pra comprar Colocar com o valor Promocional Aqui ó Só pra durante a live Depois derruba o link Tá Manda colocar aqui ó Com o valor promocional Pra quem tá na bio Que eu vou continuar a live Aqui ó Manda colocar na bio Aqui Bia Pelo valor Especial Ok Não quero Eu quero direto É Aqui ó Meta HP Taranã Aqui ó Quero mudar de vida Taranã Juan Coloca o valor especial aqui ó Pra esse link Que tá na bio O pessoal vai ter que correr lá E comprar Ser mais rápido Aqui ó Que aqui tem toda a explicação Ok Ó Vou comprar o 4 portas agora Juan liga pro Kevin aí Fecha o 4 portas com ele agora aí Pode dar uma oferta especial Pra ele durante a live Tem problema não Pode dar E esse aqui de 5,97 Já deixa Pode deixar o pessoal Comprar sozinho aqui na hora Só muda o link lá na bio Lá com oferta especial Gente E bora lá Bora aumentar Nossa mentalidade Outra sacada Pra você aqui Cara Você quer mudar de vida Faz o seguinte Aposta pública Quer mudar de vida Escuta Aposta pública Meu chapa Quer mudar de vida Olha pra mim Aposta pública Mais Ó Eu vou te ensinar uma coisa Que é mais importante Do que ser disciplinado É você ser alavancado Eu quero que você entenda o seguinte Alavanca é mais forte Do que disciplina Escuta Alavanca Olha pra mim Alavanca É mais forte Do que disciplina Alavanca é mais forte Do que disciplina Querido Eu bati hoje Mil seiscentos e setenta e três Dias seguidos Correndo Cinco quilômetros Ou mais E aí O pessoal Insiste em falar Que eu sou uma pessoa Disciplinada Eu não sou disciplinado Eu sou alavancado Porque se amanhã Eu for fazer uma live Com o Pablo E o Pablo Falar assim Aí Machado Você está correndo Há quantos dias consecutivos Eu vou falar o que? Não Eu parei de correr Se eu falar Ele vai malhar de mim Ele vai me zoar Não tem como Você está maluco? Não tem como eu parar Agora não tem como eu parar Porque eu sou disciplinado Eu não vou parar Senhores Por quê? Eu sou alavancado Porque eu sei que o pessoal Vai me encher o saco Porque eu sei que o pessoal Vai perguntar E aí Você não é o cara do hábito? Você não é o fodão? Você não é o cara Que resolve as paradas? Você não é o cara Que faz isso? Você não é o cara Que faz aquilo outro? Você está entendendo o jogo? Então deixa eu te falar Você tem que fazer apostas públicas Você tem que fazer apostas públicas Quando você aprender a fazer apostas públicas Eu tenho certeza absoluta Que você vai passar para um outro nível Faça apostas públicas Quer mudar de jogo? Faça aposta pública Eu aposto que eu vou correr 360 dias seguidos Pelo menos 2 quilômetros Obrigado, Juan Você é o Brian Ó, o link do HP com valor promocional Já está lá na Bill De 2.500 por 597 Para quem for lá agora E pá E comprar Ok? Está na Bill Só correr lá na Bill e comprar Ok? Então Deixa eu falar uma coisa para você aqui, querido Ou Deixa eu te falar uma coisa, querido Presta atenção Presta atenção Se você realmente quer jogar um novo jogo Um novo tempo Esquece, esquece, esquece Esse negócio chamado disciplina Disciplina dá trabalho Alavanca Economiza trabalho Escuta Olha para mim, olha para mim, olha para mim Disciplina Esquece a disciplina Paulo, você é o cara do hábito Não fala uma coisa dessa Eu te falo Eu te falo Eu te falo Tem gente que é louca comigo Os pregadores da disciplina Pregadores da disciplina Aprendam uma coisa chamada alavanca Ó, o papo chamou a gente para correr 4 da manhã Aí o que acontece? Quando ele parou de correr O pessoal parou de correr também Por quê? Porque ele era uma alavanca Para o pessoal acordar mais cedo Você entende a parada? Você entende o jogo? Você entende a parada? Você está entendendo o que eu estou te falando? Você precisa de alavanca Você quer correr 2km todos os dias? Marca com 10 amigos para você correr Você entende? Ei, vamos fazer o seguinte Vamos mandar essa live para 21 pessoas aqui Manda aí, vai Manda aí, pelo menos para 21 pessoas Send to 21 people Ei, eu quero falar inglês O que eu faço? Eu viajo para os Estados Unidos Eu quero que meu filho fale inglês Eu coloco ele para andar com pessoas Que 100% falam inglês Você entende? Aposta pública Ei, você quer mudar? Aposta pública Ô, Kevin Pode colocar o DDD e o número aqui Que o Juan Pablo vai te ligar aí agora Porque o 4 Portas Ele tem que te explicar Que é uma oferta especial Que aí a pessoa estará comigo É um outro nível de intimidade Tá? Então coloca o DDD e o número aí Que ele te liga aí agora Durante a live Durante a live Ele vai fazer uma oferta especial para você aí Querido Tem gente já me aguardando lá no Eco Summit Eu me comprometi a instalar Então não tem como eu ir É sobre aposta pública Se ligou? Aposta pública É sobre jogar o chapéu na frente É sobre jogar o chapéu e falar assim Agora eu vou lá buscar Agora eu vou lá buscar Sacou? Então O que que eu fiz? Eu falei Na live aqui Eu falei Gente, troca esse link na bio agora O pessoal trocou Porque é alavanca Porque eu tô falando aqui publicamente Se eu fosse mandar mensagem aqui individual Daria muito mais Daria muito mais trabalho Seria muito mais difícil Você entende o jogo? Então Você quer avançar? Já era Você tem que apostar Meu amigo Aposta pública Aposta pública Funciona como alavanca Ó Vou te dar uma alavanca agora Vou te dar uma alavanca agora É assim ó Presta atenção aqui ó Juan, vamos pro Eco Summit comigo, tá? Seguinte ó Você vai aqui na bio Ó E clica aqui ó Se você clicar aqui ó Se você clicar aqui agora Tá carregando Tá meio lentinho Mas você clicou na bio Você já consegue comprar o HP Ó De 2.500 Por 597 Só que é o seguinte É só pra você que for lá na bio Durante a live O que que eu tô fazendo aqui agora? Alavanca Ah Quer comprar depois? Pode comprar Se ligou? Pode comprar Só que Alavanca Você entende a parada? O André Wolf falou assim Muita venda Pouco conteúdo Bom conteúdo André Wolf Tem no seu Instagram Inclusive quando eu acabar essa live aqui Eu já vou Eu já vou até te seguir aqui Porque eu vou assistir sua live Depois da minha Pera aí gente Deixa eu só seguir aqui O André Wolf André Wolf Bora Deixa eu seguir aqui André Wolf Vou seguir Eu quero assistir sua live Com seu conteúdo foda Tá? Vamos lá André Deixa eu ver aqui André Wolf Eu vou assistir a live do André Wolf Depois da minha André Wolf Fodão da live Deixa eu ver André Wolf Pam 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 Um, dois, três Tá aqui André Wolf Pronto Aqui ó Pronto Aqui o perfil do André Wolf 239 seguidores Quatro publicações Olha o tanto de conteúdo Que ele tem aqui Deixa eu falar Deixa eu te falar aqui Futuro Caveira Vende Vinde Vice Ah legal Muito bom Muito bom esse conteúdo seu aqui Tá top seu conteúdo Tá? Eu tenho pouco Mas você tem um monte Olha o seu conteúdo Ó Ó Seu conteúdo tá top Né? Tá top Conteúdo Tá top Pronto Ó Deixa eu te falar André Wolf Eu tô de sacanagem Olha aqui ó Aqui ó Ó André Wolf Eu tô te seguindo ao vivo Se você não fizer a live Depois da minha Eu vou parar de seguir Mas se eu fizer Tô te seguindo Sem deixar Agora se não fizer Eu vou parar de seguir Já segui No meu Instagram Tô seguindo André Wolf Agora hein Sigam também Pra mais conteúdos Comparando Instagram Eu comparo essa bosta mesmo Eu comparo mesmo essa bosta Eu comparo mesmo Aliás eu me comparo Todo dia Pra ver Quanto que eu estou crescendo Não pra deixar de me inspirar Mas pra avançar O que que eu tô fazendo Com André Wolf Aqui Tô desafiando ele publicamente Porque eu quero que ele cresça Porque eu quero que ele avance Sabe uma coisa Que vocês precisam aprender Senhores Provocar as pessoas Provocar Pra ver se as pessoas crescem Ele não tem coragem De fazer live Eu tenho certeza Eu tenho certeza Você não tem coragem De fazer live Não tem coragem Eu te dou Quanto tempo Eu te dou Moço Quando acabar a minha live Você tem que abrir a sua Bora caveira Bora caveirão Dá conta ou não dá Vai regar ou não Zero meia Vai regar ou não Zero meia Vai fazer ou não É fraco Ou você faz Eu vou assistir a live toda Que você fizer Depois da minha Senão já fala Eu sou arregão Vai ter ou não Meu Instagram Estou fechado Faz tudo Diz o assunto Faz do que você quiser Você não é o fodão Do conteúdo Você não falou Que o conteúdo aqui Está fraco Faz do que você quiser Se você quiser Eu faço Diz tudo também Vamos falar da constituição Nós representantes Do povo brasileiro Reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir Estado Democrático Destinado a segurar O exercício dos direitos sociais E individuais A liberdade A segurança O bem-estar O desenvolvimento A igualdade A justiça Como valores supremos De uma sociedade Fraterna Pluralista E sem preconceito Fundada na harmonia social E comprometida Na ordem interna Internacional Com a solução Pacífica das controvérsias Promulgamos Sob a proteção de Deus A seguinte Constituição Da República Federativa Do Brasil Vamos para o artigo Primeiro A República Federativa Do Brasil Formada pela União Dissolúva dos Estados Municípios e Distrito Federal Constitui A República Federativa Do Brasil Formada pela União Dissolúva dos Estados Municípios e Distrito Federal Constitui Ser Estado Democrático Ter direito E tem como fundamentos Soberania Cidadania Dignidade Da pessoa humana Os valores sociais Do trabalho E da livre iniciativa E o pluralismo Polito Todo poder E manda do povo Que exerce diretamente O por meio De seus representantes eleitos Artigo 2º São poderes da União Independentes e Armônios Entre si O Executivo Legislativo e Judiciário Artigo 3º Constitui Objetivos fundamentais Da República Federativa Do Brasil Construir uma sociedade Livre Justo e Solidária Garantir o desenvolvimento Nacional Erradicar a pobreza E a marginalização E reduzir as desigualdades Sociais e regionais Artigo 5º Da Constituição Federal Todos são iguais Perante a lei Sem distinção De qualquer natureza Garantindo-se aos brasileiros E aos estrangeiros Residentes do país A inviolabilidade Do direito à vida Liberdade Igualdade Segurança E propriedade Nos termos seguintes Pronto Quer conteúdo de Constituição? Artigo 1º Até o artigo 5º Que você precisa ir lá Para passar na prova de caveira Que eu preparei tantas pessoas Artigo 1º Ao artigo 5º Fala do que? Ó 1º ao 4º Fala sobre Os princípios fundamentais Do 5º ao 17º Fala sobre direitos E garantias fundamentais 18º ao 43º Fala sobre Organização do Estado Do 44º ao 135º É Fala da organização do Estado Do 136 ao 144º Defesa do Estado E das instituições Democráticas Do 145 ao 169 Tributação e orçamento Do 170 ao 192 Ordem econômica e financeira Do 193 Até o 232 Ordem social Do 233 ao 250 Disposições constitucionais gerais Tuta Conteúdo, velho É Senhores Deixa eu falar uma coisa Para vocês aqui Sabe uma parada? Mano Você tem que ter tesão Pela vida Você tem que ter tesão Pela vida Você tem que deixar de ser Bunda mole Você tem que parar De curvar-se Para quem Não paga Seus boletos Deixa eu te falar uma coisa Eu confesso Para vocês Eu sempre Aproveito Para ter hype Eu 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 tenho duas linhas Eu aproveito O hype De alguém Que abre aspas Me enche o saco Para poder Chamar atenção Ou eu Aproveito Só para cortar E acabou Só um Hoje eu aproveito aqui Para dar um hype Sacou? Porque senhores Eu não paro Senhores Eu não paro Cara Eu estou sempre olhando Para quê? Para o alvo Olha para o alvo O apóstolo Paulo Já ensinava Cara Eu sigo olhando Para o alvo Tem que olhar para o alvo Meu chapa Tem que olhar para o alvo Tem que olhar para o alvo Escuta o que eu estou te falando Você que está me assistindo aqui agora Sabe o que você muitas vezes precisa? Você precisa de um chega Escreva aqui para mim assim A vida começa depois do chega Pessoas conformadas não prosperam Escuta Pessoas conformadas não prosperam Escuta aqui Pessoas conformadas não prosperam Você quer avançar na vida Parabéns Kevin Você quer avançar na vida Querido Agora Nesse momento Querido Você tem que fazer algo diferente A vida começa depois do chega Hoje é dia De você Terminar a sociedade Que não faz mais sentido Hoje é dia de você Sabe Pedir perdão para tua esposa Pedir perdão para o teu marido Hoje é dia de você Usar a ir a seu favor Hoje é dia de você Começar a estudar inglês Hoje é dia de você Começar a estudar alemão Hoje é dia de você Voltar Hoje é dia de você Voltar Fazer o que tem que ser feito Hoje é dia de jogar Outro jogo Hoje é dia de você Avançar para o próximo nível Ei Hoje é dia Hoje é o dia Não amanhã Não na próxima semana Mas hoje Aqui e agora Porque a vida Começa Depois do chegar Ei Quantas vezes você parou Por conta de gente Que está te criticando Quantas vezes Quantos de vocês Não abrem uma live aqui Porque você está preocupado Com gente Que vai te encher o saco Quantas vezes Meu querido Eu parei Porque eu estava preocupado Com o que as pessoas Iriam dizer Eu quero que vá Para tudo Para a baixa da égua Se não achar A baixa da égua Vá para a baixa do jumento Se não achar A baixa do jumento Vá para a baixa do cabrito Se não achar o cabrito Vá para a baixa Do veado Se não abaixar o veado Vá para a baixa da girafa Se não achar a girafa Vá para a baixa do leão Se não achar o leão Vá para a baixa do que quiser Mas sabe o que você não pode? É ficar parado, meu irmão. Você tem que avançar, meu chapa. Ei, se eu te falar, até quando a vergonha vai parar você? Olha ali, parei porque recebi uma crítica. Meu amigo, 90% das pessoas estão paradas por conta disso. 90% das pessoas estão paradas por conta de gente bosta. Bosta, que não faz nada e que só enche o saco dos outros. Só, o tempo todo. Você é pobre, a pessoa critica porque você é pobre. Olha como é que você é um servo do Deus vivo e você é uma pessoa que não prospera. Aí você é rica, aí sabe o que acontece? A pessoa fala, só pensa em dinheiro. Você não dá o carro para a esposa, aí o cara fala, está vendo? Esse cara só pensa nele. Aí você dá o carro para a esposa de um milhão de reais, aí o cara está vendo, está querendo se amostrar. Ah, vá para baixo do jumento. Vá, vá se enterrar naqueles trem que o Sansão derrubou lá sobre a cabeça dos outros. Vá levar a pedrada que Davi, vá levar a pedrada que o Golias recebeu do Davi, meu amigo. Sai fora. Você está de sacanagem, meu irmão. Ô Paulo, pai, isso não é de Deus, não. Ah, não é não, né? Não é não, né? Você acha que Deus é um Deus bunda mole? E quem é que abria a terra e engolia? Segundo a Bíblia, fala para mim. Hum? Ei, você tem que lembrar que o Senhor tem palavras de amor E o Senhor tem palavras de furor Você tem que lembrar que o Deus de amor Também é conhecido como O Senhor dos Exércitos O Todo-Poderoso que nunca perdeu uma batalha Batalha Davi não jogava Lego Davi, ele enfrentava exércitos inimigos Então deixa eu falar uma coisa para você aqui Hoje, querido Você não tem que enfrentar uma pessoa E ele dá um tiro nela Hoje o seu inimigo, às vezes, está dentro da sua cabeça Seu inimigo está perto de você Que, sabe? Das pessoas que estão enchendo seu saco Para que você não avance Ô, querido Bora viver uma nova vida hoje? Bora Bora viver uma nova vida hoje? Bora viver um novo tempo? Bora viver uma nova história? Bora Chega de ser bomzinho Paulo, esse método da HP é só presencial, não é não? Tem presencial e online Presencial e online Vai ser nos dias 29 e 30 Sábado e domingo, das 8 às 20 Eu vou mostrar para você Como que eu fui de um milhão negativo Para sete negócios multimilionários Quais são os hábitos que eu utilizei Que você pode utilizar Eu vou ensinar você como Vendas Eu vou ensinar você sobre time de vendas Vou ensinar você sobre fazer networking Vou ensinar você parar de procrastinação Entrar em ação E para você comprar durante a live É de 2.500 por 597 Acabou a live, já era Ei Querido Escuta Escuta uma coisa Escuta uma coisa Você tem que se mover, velho O sucesso está no movimento, meu chapa O sucesso está no movimento Ei A colega falou Eu estou no 500 mil negativo Eu estava em um milhão Para você que não me conhece Meu nome é Paulo Machado Eu sou filho de uma Eu não nasci no Nordeste Mas eu sou filho de uma nordestina Chamada Eugênia Que com 13 anos de idade Não aguentou mais a fome Fugiu de casa E foi trabalhar em casa de família Com 13 anos de idade Ficou lá até os 18 Quando ela mudou para Brasília Meu pai Antes de completar o primário Com 18 anos Ele foi para Brasília E aí Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Paulo, como é que eu compro? O link está na bio, tá? O link está na bio Só clicar Coloca na bio Só você clicar aqui, ó Deixa eu continuar falando aqui Que eu estou com tesão para falar Tesão Ó Aqui, ó Só você clicar aqui, ó Quem comprar durante a live 597 Pode participar presencial Ou online Meus pais Aqui, ó Só comprar lá Meus pais Escuta Meus pais Chegaram a ser um primário em Brasília Eu nasci Sou o segundo filho De quatro Eu só comecei a falar Com cinco anos e meio de idade Eu nasci na cidade mais pobre do DF Eu reprovei essa série Eu precisei dar a ajuda De dois supletivos Para terminar o segundo grau Eu devia mais de um milhão de reais Eu já dormi na casa Num quartinho de nove metros Na casa da minha sogra Durante cinco anos Eu dormi no chão De um apartamento de vinte metros quadrados Com a minha esposa Eu pegava Dois e cinquenta Emprestado Cinco reais emprestado com o Felipe Dois e cinquenta Era para ir para o Gamorreste Dois e cinquenta Era para voltar Esse cara aqui Meu chapa É um ex-pobre Eu posso falar de pobre Porque eu sou um ex-pobre Meu chapa Assumido Eu não sou emergente Me respeito Eu sou um ex-pobre 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 Com orgulho Com orgulho Sabe ex-pobre Aquele que faz um stories Mostrando Rolex Sempre que você vê um cara Mostrando Rolex Assim na hora Olha agora Sete horas Eu estou saindo para correr É ex-pobre Certeza Você vê um cara Fazendo live no carro Igual eu estou fazendo aqui agora Para mostrar o teto solar E o banco bonito Ex-pobre Você vê um cara mostrando O tênis da Dolce & Gabbana Ex-pobre Os meus amigos do digital Esses que eu ando É tudo ex-pobre Ex-paga de rico Mas é tudo ex-pobre Tudo ex-pobre Badones é ex-pobre O Pablo é ex-pobre Marcos Paulo é ex-pobre O Endo é ex-pobre Cara, tudo ex-pobre Tudo ex-pobre Paulo Vieira é ex-pobre É, o Janguinho é ex-pobre É que o Janguinho é um ex-pobre Há mais tempo Então ele já está mais elegante Parece até que nasceu rico Cabelão bonito e tal Mas tudo ex-pobre Tudo ex-pobre Eu conheço um rico de nascença Já de cara Você ligou? Mas sabe o que acontece? Eu adoro, gente Admitir isso Para você saber, mano Você é melhor do que eu, meu chapa Eu só aprendi coisa Que você não sabe Eu só sei hábitos Que você não tem Mas é que ex-pobre, chapa Caes ex-pobre Caes é super ex-pobre Cara, ex-pobre Tudo, hein? Sabe aquele cara que filma Que ele está na cadeira executiva do avião? Ex-pobre, mano Ex-pobre Eu vejo meus amigos Eles vão viajar de executiva Aí fica filmando Olha, gente Estou viajando aqui Para os Estados Unidos Da América agora E que não sei o quê Só para mostrar o assento de executiva Ex-pobre Tudo ex-pobre Filmei aqui Para filmar o dia-a-dia Ex-pobre Tudo ex-pobre Mas, cara Se a gente conseguiu Você também consegue, velho Sacou? Você também consegue A gente é ex-pobre mesmo Só que é o seguinte Você pode ser um ex-pobre vencedor Flávio Augusto é ex-pobre Só que ele é um ex-pobre há muito mais tempo Então ele parece até que é rico Não, é ex-pobre Ex-pobre Super ex-pobre Só que ele é um ex-pobre requintado Ele é igual o Janguê Ele já é rico há muito tempo Então nem parece que foi pobre Daqui a um tempo Talvez eu não pareça Ei Daqui a pouco Nem parece Que eu era pobre Mas eu vou ficar lembrando vocês Eu vou ficar lembrando o tempo todo Sabe por quê, gente? Porque tem muitas pessoas hoje Que vão pegar um revólver Vai meter um tiro na cabeça Porque não sabe como pagar as dívidas Tem muita gente hoje Que vai acabar Que vai dar cabo na vida Por quê? Porque o cara não sabe como solucionar As paradas E quando eu venho aqui e falo Gente, eu devia Cara, eu tive o oficial de justiça Batendo na minha porta Eu tive isso Eu levei meu filho Sabe por quê que eu decidi ser rico? Pra quem não me conhece Sabe por quê que eu decidi? Manda essa live pra 21 pessoas Sabe por quê que eu decidi ser rico? Eu vou te falar Foi o dia que eu levei meu filho Juan Pablo Que tá aí na live No hospital regional de Ceilândia Fiquei lá Quatro horas Pra ele ser atendido Paulo, quero fazer Um mensageiro milionário Coloca o DDD e o número aí Juan vai te ligar aí agora Ei Parabéns, João Trindade Ei Quem comprar durante a live HP de 2.500 por 597 Ei Parabéns, viu Renato Ó Ó Querido É Sabe uma parada? Por que que eu adoro o Pablo Massal Que é meu sócio Por que que eu adoro o Janguia Diniz Por que que eu adoro o Wendel Carvalho Adoro os caras, velho Porque os caras compartilham, mano Que eram lascados Sacou? Durante muito tempo a gente achava Que isso era só pra quem fosse de família rica Gente Eu estou na rua Mais Improvável Pra estar Do Brasil Mano Você imagina, velho Você não tá entendendo, mano Você não tá entendendo Eu já andei 5km, velho 5k, mano Sabe, andava 5km pra estudar Eu sentava o rabo 7 da manhã E só parava 23 horas, mano De 7 da manhã Às 23 horas Eu lembro até hoje O meu primo Hanilson Ele pegava a bicicletinha Emprestada, velho E ele pegava A marmita Na casa da dona Mariana, velho E ele levava a marmitinha Eu ficava puto Porque tinha cebola Naquela comida Cara E era o dia inteiro, velho Estudando Mano Eu não tinha dinheiro Pra pagar o cursinho 500 conto Eu não tinha dinheiro Ó, vocês estão achando Que é sacanagem Não é não, velho Eu tinha um gol Geração 3 Cor de violeta 60 parcelas E eu conseguia Atrasar a parcela Daquela desgraça Ó, você não sabe o que O tanto que é humilhante Atrasar a parcela De um gol De 500 conto Aí depois A mesma bosta De cara Compra um Porsche À vista, mano Eu lembro do dia Que eu comprei Aquele Porsche Eu te convenci Foi assim No débito, velho No débito Eu não tô aqui Pra dizer, velho Que é fácil Não é fácil Não é médio Não é difícil É insuportável Se você quiser Deixar de ser pobre Não é difícil É pra lá De difícil É Pra lá De difícil É insuportável É insuportável Você precisa Da graça de Deus E muita orientação Muito Ó, eu tive um Scotts R3 Gol virou macan Que macan, moço Cayenne E esse aqui é presente Pra esposa Nem me envolvo Nesses carros aqui mais Meus carros Tem que fazer barulho Tem que fazer barulho Pra mostrar Ex-pobre chegando O Nézio O Nézio Quando ele tá chegando Há 5 quilômetros Eu já sei É o barulho Do ex-pobre Ex-pobre Só chega fazendo barulho Ex-pobre Só chega fazendo barulho Meus carros Tem que fazer barulho Meus carros Tem que fazer barulho Esse aqui não Esse aqui é comportado A minha esposa Tem cara de rica Loira Bonita Peitão Sabe Cara de rica Eu não Então a amiga minha Falou assim Ô Paulo Eu sei que você prosperou Que você enricou Que você fez milhão Mas você continua Com cara de pobre Eu falei Querida Pelo menos Eu continuo Só com a cara De pobre A conta de rico Você continua Com a cara E com a conta De pobre I'm sorry Fala o que quer Escuta o que não quer Fala o que quer Escuta o que não quer Ó E detalhe Ó Essa semana Eu vou lá Na clínica Dia noto Vou botar Fazer um preenchimento Zinho aqui Renovar Botar Não botar O que ainda tá em dia Fazer uma renovação Você bota Você bota 60 mil Os dentinhos Assim ó Que não tá tão ok Você dá Vou botar uma lente Esse bigodinho chinês Aqui eu vou fazer Uma Sabe Uma análise Sacou Deixa uma barbinha Assim pra ficar Com cara de cafajeste Cara você fica bonito Sacou Não tem Mano Não tem gente feia Só tem conta pequena Deixa eu te falar Se revolta Contra essa pobreza aí Se revolta O Lula prometeu E pica aí Cerveja Cadê esse negócio Não vai chegar Sacou Você entende E sabe o que é melhor A gente prosperou E eu não larguei Minha família Eu continuo com a minha esposa Honrando ela Muito mais Do que quando eu era pobre Muito mais Honrando meus filhos Muito mais Do que quando eu era pobre Muito mais Muito mais É lógico que isso é Uma treta invisível É lógico que eu não Discrimino O cara que é pobre É lógico que é uma treta invisível Que eu crio na tua cabeça Só pra você se revoltar Eu sei que eu não sou melhor Do que ninguém Porque tenho mil reais A mais na conta Tá louco Que torna alguém melhor Do que o outro Mané Tá em Cristo É sabe É se envolver com a palavra É nascer de novo Nos termos do que diz A segunda carta de Paulo Os Coríntios Capítulo 5 Versículo 17 Pois aquele que está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas passarem Eis que se fizeram novas O que dá Uma Sabe O que torna você Uma pessoa diferente É É o amor de Deus O amor de Cristo Sacou a parada Agora Posso falar uma coisa pra você Jesus falou assim Os pobres Sempre tereis convosco Mas Jesus não disse Que tem que ser a Raquel Jesus não disse Que tem que ser a Patrícia Jesus não disse que o pobre tem que ser a Yolanda Se revolta Se revolta Se revolta Vamos viver outro jogo Vamos viver outra vida Vamos viver outra história Até quando você vai ficar com esse Instagram de bosta Com 100 pessoas te seguindo Até quando você vai fazer esse sexo de merda com a tua esposa Oh casadão Você acha que eu não sei que teu sexo é de merda Oh mano Trinta dias sem fazer sexo com a mulher Que diabo é isso Oh que diabo é isso Trinta dias sem fazer sexo com a mulher Que que é isso Tua mulher tá gorda Não tá atraente Conversa com ela Talvez você tá uma bosta também Entre em acordo Vamos pra academia Coloca umas roupinhas melhores Cara Coloca esse quarto melhor Para 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 de aceitar essa vida Para de aceitar essa realidade Para de aceitar isso aí Para Para Vamos viver um novo jogo Vamos viver uma nova história Vamos viver um novo tempo Vamos viver um novo tempo Vé Vamos viver uma nova realidade Rapaz Com quatro filhos não é fácil Mas nós damos um jeito Parabéns Você se conforma em não fazer sexo Você Se conforma Você se conforma em ter um Instagram de merda Você se conformou com tudo Você se conforma em não conseguir correr Eu tava revoltado Eu tava parecendo um velho de 90 anos Sentindo dor pra todo lado Comecei a fazer alongamento E em uma semana Bicho A minha vida tava diferente Sacou? Paulo Eu agradeço por ter saúde Sim Eu quero estar agradecendo também Porque colocou um botox Porque colocou um silicone Se é o teu desejo Porque você comprou uma bolsa de 20, 30 mil reais Não porque você precisa dessa bolsa Pra mudar a sua essência Mas porque você merece Um novo ciclo Uma nova história na tua vida Bora viver uma nova realidade? Bora Você que quer ser um expert Quer bater 500 mil Milhão de reais por ano Você já fatura 20, 30, 50 mil reais por mês Vem pro mensageiro milionário Eu vou ensinar você a fazer O que eu faço Eu vou ensinar como você faz Um evento de um milhão de reais Como que você fatura Um milhão de reais por ano Eu vou te ensinar O passo a passo Coloca o seu DDD O número aqui Pra você vir pro mensageiro milionário Paulo Não tenho como ir pro mensageiro milionário Mas eu tenho como ir pro HP Eu tô começando Paulo Que eu tenho É condição de pagar 600 contas 700 contas Quem comprar durante a live aí Você vai pagar De 2.500 por 597 É a primeira vez Que eu faço isso em live Você pode comprar Pra vir presencial Ou pra vir online É o mesmo preço O link tá na bio Só que você tem que comprar Antes de acabar essa live Eu vou acabá-la Ok? Paulo Deixa eu ir de graça Né 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 Tem que pagar um precinho Tem que pagar um precinho Proporcional ao sucesso Você quer Paulo Não posso participar presencial Participou online Paulo Eu já tô no outro nível Já quero avançar Já faturo Só coloca Como é o mensageiro milionário Paulo Eu ensino você A se tornar uma Expert Eu ensino você Como fazer eventos Que tem a capacidade De fazer um milhão de reais Eu ensino você Como fazer palestras Você vai palestrar No meu centro de eventos Eu vou transmitir a sua palestra Eu vou receber você Na minha casa Eu vou abrir vinho De 3 mil reais aqui Não pra você se embebedar Mas só pra você experimentar Vai ter um sommelier Vou ter 8 experiências gastronômicas Você vai passar 2 dias e meio comigo Vai Cara Vai ser surreal Limitado a 25 pessoas Quando bater 25 também Não entra mais nenhum Não entra mais nem pulga Quando bater 25 Eu acredito que Nos próximos dias agora Já acabará E eu não sei se Vai fazer O HP daria Fazer de graça Mas a pessoa não valoriza Ok? Quem quer participar Do mensageiro milionário Coloca o DDD E o número aqui Pode colocar aí O DDD E o número DDD E o número Vai DDD E o número Pra quem quer participar Do mensageiro milionário Pra quem quer participar Do HP Você tem uns 2 minutos Pra correr na Bill E de 2.500 Você vai comprar 597 Você pode comprar Pra assistir online E assistir Patrícia Você quer qual Mensageiro milionário Quem já garantiu Aí já fala Já garantiu O meu Tal Quem quer o mensageiro Milionário Coloca o DDD E o número Quem quer participar Do HP Online Já pode ir lá No link da Bill E já comprar Ok? Que live hein gente Nem ia fazer live hoje Uma hora e meia de live Uou Vamos Vamos Bora 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 Fabião Bora Vamos fazer uma oração Pra agradecer Comprado Paulo Te aguardo no Eco Summit Tamo junto Kevin Daqui a pouco Eu tô indo no Eco Summit Vou fechar um evento Com 3 mil pessoas E vou no gás Sou aluno do Pabllo Já será que Deve fazer? Pabllo é meu sócio Lógico que deve fazer Brabo Pabllo é um dos caras Que eu mais admiro Na vida Sabia? Não que eu admiro agora É um dos caras Que eu mais admiro Na vida Uma das mentes Mais poderosas Que surgiu Nos 500 anos Que o Brasil tem Poucas pessoas Você vai ver Na vida Com a mentalidade Daquela Rapaz Eu vou te falar Ali tem meu respeito Viu? Brabo Senhores Vamos orar Vamos agradecer O Senhor Vamos agradecer O Senhor É Coloca a mão no seu coração É isso aí É isso aí Vera Somos tops também Bravos Brains Vamos agradecer O Senhor Deus Muito obrigado Por mais uma live Muito obrigado Pelas pessoas Que estão deixando De ser bunda Moles hoje Muito obrigado Pelas pessoas Que estão cansadas Da vida De merda Que elas estão vivendo Muito obrigado Para a minha mensagem Muito obrigado Pela minha saúde Muito obrigado Muito obrigado Por mais um dia De vida Muito obrigado Eu sabia como que eu iria mudar Mas eu mudei Em alguns momentos Eu não sabia Quais ferramentas Eu usaria Mas o Senhor Teve piedade De mim Eu me esforcei Várias vezes E eu tenho certeza Que eu mereço Algumas coisas Mas algumas coisas Senhor Foi pela sua graça Foi pelo seu amor Não foi pelo meu mérito Muito obrigado Porque Várias vezes Eu não soube Conduzir a minha família Eu não soube Conduzir os meus filhos Mas o Senhor Teve misericórdia E por isso Hoje eu estou aqui Muito obrigado Pelas várias vezes Que eu tive Vontade de desistir Que eu não sabia Como eu iria avançar Mas O Senhor me deu força O Senhor me deu discernimento E hoje Eu tenho a oportunidade De falar com essas pessoas Para que essas pessoas Também avancem Na vida delas Eu tenho certeza Senhor Que algumas pessoas Aqui Estavam num momento De depressão Estavam num momento Difícil Mas a partir dessa live Elas vão avançar Como um dia Eu avancei E eu te agradeço Senhor Por isso Muito obrigado Obrigado Por amolecer São melhores São melhores do que eu Para nós fazermos Eu quero declarar Eu quero declarar Nada faltando Nada fora do lugar Eu quero Eu quero que Quer fazer Quero fazer através E que você E sinceramente E sinceramente E sinceramente E sinceramente Coloca É E é o seguinte Se você quiser participar Com a gente Faz o seguinte Eu vou te dar Dez minutos Se você sair dessa live Bill Se você sair dessa live Corre lá Você vai ter no máximo Dez minutos Aí eu vou trocar O link da Bill É só para quem Comprar durante a live Fora da live Não tem como Como algumas pessoas Não queriam perder a live Aqui ó O link está na Bill Se você clicar aqui Pá E comprar agora Você vai comprar De Dois mil e quinhentos Por Quinhentos e noventa e sete Doze parcelas De Quarenta e nove Mano Vou ser os dois dias Mais loucos Da tua vida Você pode ter certeza Ó Como algumas pessoas Estavam na live Eu vou te dar Essa oportunidade Nesse momento É o seguinte Ó Dez minutos A partir da live Paulo Se eu não puder Participar desse E comprar agora Eu posso participar De outro? Pode E aí mesmo que aumente O preço Você não vai pagar Mais alto Ok? Você ligaram? Então assim Qual a data? Vinte e nove e trinta Mas assim Mesmo que você não puder Participar desse Você participa do outro Ok? Você ligou? Ó Bem Você tem dez minutos Pra correr lá Tamo junto gente Bom prazer estar com vocês Tamo junto Vai aqui né Tchau Corre lá Dez minutos só Vinte e nove e trinta Tchau